Os bombeiros goianos chegaram quando a sequência de chuvas, dia e noite, já tinha parado. Mas ainda encararam rios alagados, barrentos e de muita correnteza. E também encontraram uma população ribeirinha no meio de água ou muita lama, isolada e precisando de tudo. Veja a reação de um menino ao ganhar uma simples garrafa d'água. Você pode beber? Pode, deve. Os goianos estão na região de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Uma das mais atingidas pelas chuvas, que castigam o estado há quase um mês. O município tem mais de 3.500 pessoas fora de casa. Por ironia, estão sem água por causa da chuva. A central de tratamento foi alagada. Os bombeiros de Goiás levaram mais de 30 horas de viagem entre Goiânia e Itapetinga, porque tiveram de parar no meio do caminho para atender uma ocorrência também relacionada à chuva. É que a água levou parte do aterro da estrada, abriu um buraco e um carro caiu dentro dele. A rodovia tinha cedido e no retorno, para a gente dar a volta, a gente deparou com a polícia rodoviária, que solicitou a nossa ajuda e a gente parou ali prontamente. Fizemos todo o atendimento, colaboramos para retirar essas vítimas. Elas tinham sofrido afogamento. Infelizmente, a equipe só teve como participar do resgate dos corpos do casal que estava no carro. Os dois morreram afogados depois de cair no buraco. Ao chegar no sudoeste da Bahia, os bombeiros ainda pegaram muitas estradas estreitas, tomadas de barro, para chegar às pessoas na beira dos rios. Os oito policiais são especialistas em situações dramáticas de enchentes e alagamentos. Dois deles trabalharam, inclusive, no acidente de Brumadinho, em Minas Gerais. Em Itapetinga, são a mão amiga que alcança os ribeirinhos, levando água, comida e solidariedade.